Quando comecei a conhecer o mundo E dei os primeiros passos da jornada Tinha uma vontade imensa e incontida De alcançar ligeiro o porto de chegada Mas quando senti que já andara muito Vencendo etapas dessa longitude Quis parar no meio do caminho Tentei em vão, mas não pude E hoje depois de transpor obstáculos Beijando flores sem temer espinhos Falo cansado e a sós comigo mesmo Como é tão curta a distância do caminho A natureza nos deu tanto poder Tanta riqueza, tudo isso é nosso Mas queria voltar ao ponto de partida Tenho tanta vontade, mas não posso Quando comecei a conhecer o mundo E dei os primeiros passos da jornada Tinha uma vontade imensa e incontida De alcançar ligeiro o porto de chegada Mas quando senti que já andara muito Vencendo etapas dessa longitude Quis parar no meio do caminho Tentei em vão, mas não pude Tentei em vão, mas não pude E hoje depois de transpor obstáculos Beijando flores sem temer espinhos Falo cansado e a sós comigo mesmo Como é tão curta a distância do caminho A natureza nos deu tanto poder Tanta riqueza, tudo isto é nosso Mas queria voltar ao ponto de partida Tenho tanta vontade, mas não posso Tanta riqueza, tudo isto é nosso